Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o novo cartão. É o novo cartão, Clique do Itaú. É o Clique Plátino. É Plátino, Leandro? Ou não é Plátino? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, agora é oficial. O Itaú Car lançou os seus cartões Clique Itaú Car Plátino. É Visa e Mastercard. Você pode adquirir ele tanto na bandeira Visa quanto na bandeira Mastercard na variante Plátino. O seu mais novo cartão aqui do Itaú. Gente, vamos ver então o que precisa para ter o cartão Itaú Car Clique Variante. Mastercard Plátino e Visa Plátino. Para adquirir o cartão, a renda mínima é R$2.000. Para ter este cartão na variante Plátino, uma das menores rendas exigidas para um cartão deste nível. Geralmente, o cartão Plátino exige uma renda de R$7.000. Esse está exigindo uma renda mínima de R$2.000. Como vem acontecendo com seus concorrentes, o Itaú Car lançou este cartão também para ficar com anuidade livre, isenta. Sem pagar anuidade, você precisa então gastar R$100 por mês e aí sim você fica livre da anuidade. Exemplo, você gastando aí todo mês R$100 e a fatura fechou neste valor de R$100, você fica livre da anuidade deste cartão. Então, ok? Caso no mês você não atinja a meta de R$100 na fatura, a anuidade será de R$9,90. E se você nem um mês gastar, durante 12 meses não gastar os R$100 por fatura, você irá pagar então R$9,90. Todos os meses, no total, no ano, você pagou R$118,80. Programa de pontos, esse cartão não tem, ou seja, ele também vem tendo aí o que os seus concorrentes vêm fazendo, é tirar a anuidade sem ter o programa de pontos, tá certo? Adquirindo esse cartão, que foi lançamento de 39 a 30 de outubro, clientes Itaú Card com o cartão Clique, tem este benefício no Bike Itaú. 50% de desconto no plano mensal da Bike Itaú, 10% no plano diário e 20% no plano anual. Após 30 de outubro, o desconto no plano mensal passa a ser 15% e planos diário e anual se mantém. Nos cinemas Kinoplex, Itaú Cinemas e Play Art, clientes Itaú Card com esse cartão tem 50% de desconto também. No espaço Itaú também, teatros, também tem desconto com esse cartão. Com o programa de parceiros do Itaú Card, o cliente Clique também tem desconto no Magazine Luiza, Net Shoes. Abasteça aí, tá ok? Só lembrando que a taxa da avaliação emergencial dos cartões 2.0 chega aí a R$18,90. Então, caso você ultrapasse o limite do seu cartão, você pode pagar uma taxa de avaliação emergencial no valor de R$18,90. Geralmente, os cartões Itaú Card 2.0 tem uma taxa de juros de R$8,90, podendo chegar aí também a R$13,90. Então, fique atento. Caso você atrase ou refinancie o cartão, você pode pagar essas taxas de juros para refinanciamento, ok? Bem, gente, como eu já falei para vocês, esses benefícios são do Banco Itaú. Agora, os benefícios da bandeira Visa Platinum e Mastercard Platinum. Vamos começar pelo Visa Platinum. Proteção de preço, proteção de compra. Seguro e emergência médica internacional. Seguro para veículo de locadora. Serviços de assistência em viagens. Garantia estendida. Serviço de saque emergencial. Visa concierge. Substituição emergencial do cartão. Free valets, restaurantes e shoppings. Estes são alguns dos benefícios do Visa. Agora, vamos ver os benefícios da Mastercard Platinum. Agências de viagem. Ofertas internacionais. Priceless cities. Airport concierge. Mastercard Global Service. Mastercard concierge. Seguro de emergências médicas em viagens. Master seguro automóveis. E Mastercard. Surpreenda são alguns dos benefícios da Mastercard. Lembrando que o Mastercard Platinum não tem garantia estendida, nem proteção de preço, nem proteção de compra. O serviço tratado de xerrim. Tanto no Visa como no Mastercard Platinum tem também. Então, esses são os benefícios da bandeira. Leandro, vale a pena ter esses cartões Platinum sem, no caso, anuidade ou sem programa de pontos? Olha, gente. Ele é um cartão da bandeira Mastercard e Visa, da variante Platinum. Platinum ser superior a um cartão considerado alta renda, pois é um cartão nível Platinum. No entanto, pela renda exigida, mesmo ele sendo nível Platinum, você observa que a renda é baixa. R$2.000,00 qualquer um pode pedir. No entanto, ele não participa de programas de pontos nenhum. Vamos entender que você ganha aí R$5.000,00, R$6.000,00 e você gasta aí por mês R$2.000,00, R$3.000,00 e utiliza esse cartão, você acaba, então, perdendo a oportunidade de juntar pontos para trocar em shoppings parceiros ou até mesmo em milhas para poder fazer viagens. Então, não é para você esse tipo de cartão. Esse cartão realmente é para esse perfil de pessoas que ganham R$2.000,00, tá? Vamos falar aí no máximo R$3.000,00, porque a pessoa vai gastar R$500,00, R$600,00 por mês neste cartão. Ok, porque juntando aí R$200,00, R$300,00 por mês, não juntaria muitos pontos para poder trocar por bons produtos. Então, você acaba que empatando tendo esse cartão. Agora, se você é um cliente que ganha aí R$7.000, R$8.000,00 e gasta superior a R$2.000, R$3.000,00, esse cartão, o Click Visa Platinum ou Mastercard Platinum, não é para você, mesmo ele sendo um cartão variante Platinum, tá? Então, para você seria um cartão com milhagem, com pontuação, tá? Muitos inscritos do canal e clientes do Itaú Car vêm recebendo upgrade para esse cartão no site. Ou seja, você tem um cartão aí, por exemplo, que tenha pontuação, o Itaú está oferecendo para você um cartão sem pontuação. Então, tome cuidado para vocês não acharem que é um upgrade que vocês estão fazendo no cartão, e sim um downgrade para um cartão sem programa de pontos, tá? Apesar que ele te dá desconto aí em cinema, como Kinoplex, Playart, Itaú Espaço Cinemas, todos os cartões Itaú Car também te dão esse direito, tá certo? Resumindo, esse cartão é para esse perfil de pessoas que ganham aí de R$2.000 a R$3.000,00, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então! Meu amigo Ricardo, de Brasília, um grande abraço! O André Siris, também, de Brasília, um grande abraço! Jean Carlos, São Bernardo do Campo, um grande abraço! André, de Campinas, interior de São Paulo, um grande abraço para você também! Maria Cecília, de São Paulo, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo! Fique com Deus!